Fala pessoal tudo certo com vocês minhas chujubas a gente vai continuar mais um pouco com o soldado a gente vai te ver se dá para mudar não deixar de roubou retrô sei lá malandro a gente precisa completar aqui faltava algumas assistências então vambora vambora sai para lá gordão deixou um chujubu assistência é uma coisa fácil de fazer vamos lá sem ser só se ali aí tomando a base eu sou pilantra é folgado em maluco é é Quem derrubou para o caco, quem derrubou para o caco, boa assistência para mim. Boa campeão, campeão, sobrou uma planta aqui, tem que puxar vinagre aqui, virou tudo, trapos. Mata ele, mata ele, peraí, peraí, precisa tirar, sai, 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 mano, porcaria. Sai, sai, mano, piscate. Nossa, é nós quando você leva o amarelinho, leva o amarelinho é até 30, não. É, chegou no 30, vira um vermelhão. Não tem rir essa equipe não. Vai meu filho, vai fazer seu serviço. Vai, trabalha. Ficou bom com o soldado, hein? Eu preciso fazer logo essa bagaça. O nego. Nada disso. Não é animar não. É uma mancada se ficar aqui derrubando os caras aqui, Renato. Aqui, ó. É da hora você ficar tomantoando. Porque daí os caras não vão lá defender a base, né? Eu, quando estou jogando, os caras estão aí. Eu ignoro, né? Mas eu nem quero derrubar. Vai, galera. Eu quero assistência. Vamos derrubar geral, aí, mano. Vamos derrubar geral, é? Caramba. Caramba, hein? Falta, acho que umas três assistências, vai. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Hehehe. Nossa, eu estou derrubando geral aqui. Como é que você fez isso, mano? Como é que você fez isso, mano? Ô, ganha. Eu ia falar Godzilla. Gorila. Poxa. Poxa. Acho que eu não vou. Não vai chegar lá. Ficou ali para atrapalhar a visão. Assistência. Caramba, falta. Falta quantas assistências ainda? Beleza. Subimos de level, rapaz. 58. Quem vai vir aqui me derrubar, hein? Nossa, o que aconteceu, maluco? Pegou lá em cima o feijão. Sacana. Vamos perder isso aqui, meu? Já perdeu. É isso mesmo. Já perdeu. Esses caras erram baixinho. Eita, viu? Perdemos. Brincadeira, hein? Bom, vamos abrir o pacote level 10. Level 10. Olha, eu já estou precipitado. Level 9, mesmo. Level 9. Olha lá. É, super febre só. Não é que faz nada. Vamos abrir o pacote do Lendas do Jardim aqui. Comprei um montão de... Comprei não, né? Ganhei um montão de dinheiro. Pegamos o Flor Alien. Pô, eu vou ter todos os gira-sóis para jogar com vocês. Nossa, eu pulei, velho. Não vi as segurinhas que veio. Olha lá. O lixeiro. Conjunto Gambá. E conjunto Tropical. Olha lá. O lixeiro, velho. Lixeiro. Mas não vai vir soldado. Quero soldado, cara. Saco. Conselho. Quase. Falta duas. Não vou conseguir. Falta duas. Contactador de lixo. Conjunto de canha-ervilha. Conjunto de soltar a franga. Bom, vamos lá mais uma, galera. Bom, pessoal. A gente vai jogar agora uma com super comando. A gente precisa derrubar 5 ervilhas, 5 carnívoras. Maior número de derrubados em uma sessão. Acho meio difícil, hein? Eu ouvi golfinhos. Liderável. Engoliu. Bom, galera. Tô tentando trazer vídeos com um pouco mais de qualidade que vocês. Trazendo uma resolução maior. Né? É... Eu não tô mais usando notebook pra renderizar vídeos. Então eu tô conseguindo acelerar junto com a placa de vídeo. A indenização é muito mais rápida. Caraca, mano. Que que é isso? Nossa, velho. O cara fez um... 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 Fica de olho aqui que sempre tem um caco de safado que joga as minas e aí você pula. O mesmo cara, duas vezes. Ai ai sai. Nossa rapaz. O cara conseguiu sete já, oito maluco. Ele está jogando com ervelha simples. Vai ser difícil eu conseguir essas maiores sequências? Não. Não era o número. O mestre de derrubadas né eu digo. Que droga rapaz. O que está acontecendo aqui? Perda. Caraculos. Que droga maluco. Eu não posso dar derrubada para esse cara aí senão eu não vou conseguir cara. 3. A média está 3. Não estou na média. Esse parrombado aí já está com 10. Só ele está derrubando né. Tipo o servidor é expulsar eles na seção cair. O que acontece. O servidor é expulsar eles na seção cair. Isso. 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 A miserável vai tomar banho você. Pateta. Vai. Aí eu. Gabo. O que eu fiz esse fã. Ai mano. Vai pular na minha frente seu doido. E esses caras ficam com o All Star são doidos na cabeça. A gente já perdeu isso aqui, mano. Sai! Miserável, você tem que derrubar a minha derrubada. Sai! Ah, eu derrubbei o vaso de planta. Você tá de brincadeira comigo. Peraí, eu vou trocar de soldado. Soldado, não... Não curto ele. Não sou bom com esse super comando. Pra ser bom, você tem que dar sempre acerto crítico. Miserável, esse girassol tem que ajudar esse pateta, né? Saco. Ai! Vou pular isso aqui. Nossa, jogar com soldado durante cinco sessões, cara. Tá louco. Cinco sessões é o que eu levo pra fazer. Toda série. Será que vai acertar o B? Tava achando que era o... Geraldo. Tava achando que era o que eu tinha morrido. Nossa, tá estranha a câmera. Tá câmera... Câmera aérea, né? Tipo, que bizarra isso é essa, maluco. É um bug animal no jogo. Câmera aérea. O tom normal tava a câmera... Não acertou Perdemos, perdemos Estamos sempre perdendo, que droga Isso aí, quatro Bosta Vamos galera, vamos jogar mais uma lá Não, pera aí, vamos primeiro pegar mais um pacote de lendas de jardim Vamos ver se vem mais do soldado Veio do cacto Bom, a gente já está com o engenheiro Acho que eu tenho um cientista também Girassol, aí falta bastante ainda Carnívoro-terno, falta muito não, acho que falta o cacto e o soldado e o all-star Falta uns três ainda Vamos lá, para a próxima partida Vambora Bom pessoal, voltamos O soldado é O jogo me jogou na sala dos zumbis, eu apertei o botão Eu sempre aperto rapidamente, porque ele sempre troca É E... Mano Eu me jogando na sala dos zumbis, eu troquei para as planas, porque eu não consigo voltar Tive que trocar de servidor Eita Cabra da peste Oh, eu queria... eu queria... eu queria... não... Eita, que tiro duplo foi esse? Isso foi quase uma arma automática, né? Ele não atira assim tão rápido, ó Realmente se isso é bug, ele só contou um tiro, né? Odeio placas E vamos lá Bom, estou precisando... bom Só roubado, maluco Esses caras com esses ervilhas, esse de... eu leio ervilha esse cara, muito chato Não ja faz Não, o que eu fiz, mano? Que é isso que tem na placa? Ah, mano, eu não quero começar uma nova sessão Beleza, eu quero coisa tranquila Quero me enfiar naquele buraco ali É da hora de eu entrar ali Eu sempre erro Isso aí, mano Abate esse tirassol, doida Malandro Não tô vendo carnívoro Falta uma carnívora Muito boa Não acredito que essa carnívora miserável fez isso comigo Eita, o que aconteceu? Nossa, mas esse jogo tá muito buguento Jesus amado Essas carnívoras tão bugadas demais, cara Quero de Deus É tipo, naquela hora, no exato momento Se o cara te mata Alguém derruba ele Me dá um bug Não sou um problema, seu retardado Safado Mas... Verado Gordo Gordo não, Gordon Ai mano, boca de dragão Safado Agulha de fogo? Mas não é mulher de fogo Nossa, velho Não foge daí, malandro Que isso, cara? Ah, batata menina, mano Não Nossa, eu tô lá embaixo, mano Derruba que tem os jogadores Famearam a primária Não é numa sessão, mas... Mas você é chato, hein, maluco Se for roubado, mano Vou ser de... O cara é muito chato, velho Tá banho Me reanima, seu pateta Puta, velho Ah, mano O cara é muito ruim, velho Fala sério Quero uma carona aí, mano Quero uma carona Isso aí não dá O... Caçadrone dá pra fazer essas bizarrices Vai, vai, vai Sobe lá Ah, mano Porra, velho Muito ruim Tudo boa, hein Me cegou Ah, mano Assistência não, né Fui choque Fui zauro Pulo foguete Me ferrei Tá horrível essas partidas Eu tô horrível Eu não tô curtindo Tô lá embaixo Um ponto por minuto Isso aí galera Vamos Tivar parando por aqui Quem gostou Deixe seu joinha Deixe seu favorito Não esqueça de se inscrever no canal Beleza E vídeos todos os dias Vocês sabem, né Galera É, as gameplays não foi muito legal Mas É da série, né Eu tô evoluindo A gente vai evoluindo Eu tenho que Botar essa parte Eu não colocaria mais Fazer o que? Não dá pra voltar e refazer Isso que eu fiz, né Certo? Isso aí galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau